Presidente, senhoras e senhores deputados, venham a esta tribuna para parabenizar o deputado Laerte Bessa, que ontem foi indicado para a relatoria da Comissão Especial da PEC 171 de 93, que trata da redução da maldade penal. O deputado irá exercer papel de extrema importância nesta comissão. Ainda na Comissão Especial foi aprovado o requerimento de minha autoria, em conjunto com o deputado Bruno Covas, que trata da realização de audiência pública no Estado de São Paulo. A repercussão da PEC 171 de 93 despertou um grande interesse e principalmente alívio em vários setores da sociedade civil e jurídica no Estado de São Paulo, como o Ministério Público, Defensoria Pública, juízes federais e principalmente familiares, vítimas de violência, a participarem dessa discussão. Tenho convicção... Senhor presidente, eu quero...